Música Estamos no buffet Renata Guiar para saber das novidades, são muitas né? Várias Neuza, primeiro a gente queria contar desse curso que a gente está dando, ministrando agora, na próxima semana né? As inscrições estão no 3931001, que são para as funcionárias que trabalham em casa com você. A gente vai estar ensinando três receitas, uma de um peixe, como selar um peixe, um risoto, como acompanhamento, uma entradinha e uma sobremesa. Vale super a pena, como compor a mesa também, os talheres, os pratos, jogo americano, um arranjo na mesa, enfim. A gente vai dar, a gente fez isso uma vez, foi um sucesso, as clientes sempre pedem para que a gente pudesse fazer isso para as funcionárias delas, para ensinar esse dia a dia aí. Então, é só ligar no 3931001, falar com a Tati e fazer a inscrição para o curso. E a inscrição, a gente fez uma coisa bacana, que assim, você traz presentes, na verdade roupas ou brinquedos ou sapatos para as crianças de 1 a 6 anos de idade, que vão ser encaminhados para a creche Nave da Saudade. Que coisa bonita, parabéns, Renato. E é dia 24 o curso? Dia 24 de fevereiro agora. Mas é um dia só? Um dia só. É uma noite, dura aí umas quatro horas e saio daqui pelo menos aprendendo esses três pratos e compor uma mesa bacana. Ah, vou mandar a minha. Pode mandar, é um prazer. E sobre a Beyoncé, você foi lá, né? Foi um sucesso isso, a gente teve o prazer de poder participar junto com a Musi, o Tim e Leandro Araújo. Nós temos essa composição aí de montar esse mega camarote para 1.400 pessoas. Então, as pessoas chegavam nesse lounge, na verdade, chegavam no Clube A, que é do Amaldi Júnior, deixavam seu carro lá, tinha um pré-coquetel lá, uma pré-festa. Só gente bacanerma, global, de monte, muita personalidade, muito empresário bacana. E as pessoas se dirigiam já numa van super especial, já chegava dentro do camarote. No lounge, tinha um lounge da Caras também, um lounge da Nestlé. E o Leonardo Aguiar preparou aí uns risotos preparados na hora maravilhosos, todos os fins, os aperitivos. Um bar de vodka muito bacana. E a pessoa descia só na hora para frente do palco para assistir o show da Ivete. Depois retornava para o camarote e depois só na horinha que ia para o show da Beyoncé. Ou seja, além de ser um mega show, que toda a mídia está contando aí, você tinha uma estrutura, Renato Aguiar, bem bacana. E você viu o show? Vi, assisti o show o tempo todo. Porque na televisão só 60 segundos. É uma pena que as pessoas não puderam ter esse prazer. Realmente é um acontecimento. Ela falou que foi o maior show da história dela, 60 mil pessoas no estádio do Morumbi. A chuva caiu antes, graças a Deus, que São Paulo está sendo um problema isso. Então foi uma noite especial. Que bom, viu? Fico feliz. Pelo menos é Ribeirão Preto levando divisas para São Paulo. Exatamente. É o que a gente sempre conta aqui. Então, na verdade, nesse grande camarote de 1.400 pessoas, tudo saiu daqui. Imposto pago por aqui, garçom saiu daqui, gelo saiu daqui, comida saiu daqui, flor saiu daqui. Tudo saiu de Ribeirão Preto direto para São Paulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho